Eu não tenho vontade de fazer cinema. Não tem? Zero. Eu adoro. Zero. É legal, é legal, mas é aquele negócio, né? Uma cena é um dia inteiro, né? Trabalha que nem um filhado da puta. Mas é do caralho. É do caralho. Porque não é uma coisa descartável, né? Sim. Isso aqui é barato, né? É legal pra caramba. Fica pra sempre. É muito mais bem tratado. Demora, mas depois você guarda. Você fez quantos filmes já com o Céu? Não, a gente teve o nosso, que foi internet o filme, ruim demais. Mas não é ruim. Não, é que assim, a galera... O próprio cara. Mas é que assim, a galera que... Pô, se chega lá, tem eu, que só faço loucura, cachaça, bagunça, xingo. Aí tem o Castanhari, que é um negócio de inteligente e tal. Você soma todos esses caras e faz um filme no estilo Sessão da Tarde, os caras olham, o público fica... Peraí, eu achava que o Júlio, eu achava que o Castanhari... Não tô entendendo. Não tá autêntico. Não entendeu o personagem, entendeu? Ou não tá autêntico, de repente. É. Então ficou meio ruim, sabe? É porque vocês, de repente, não têm um trabalho de ator, né? É. Que é difícil. Pra caralho. Pra caralho. Tem que fazer... Pra você fazer um filme, você tem que trabalhar, no mínimo, um mês, duas vezes por semana. No mínimo. Pra fazer um filme. Um filme, assim, desses filmes grandes que eu fui fazer um personagem lá, o cara ficou... Eu fiquei um mês indo duas vezes por semana, todo dia, pra fazer uma cena pequena. O cara, não. Muda a tua nação. Muda não sei o quê. E no dia, refaz as cenas oito vezes. Até o cara falar, essa. Eu imagino. É trabalhoso. É, mas faz parte do ofício, né? É, mas a galera meio que não entendeu do personagem. E o filme é leve. É um filme leve. Sim, sim. É um filme... É o que foi feito na formata, esse filme? Puta, não lembro. Que era o Danilo Gentili, não sei o quê. Não, não. A Rafinha Baixos. A Rafinha Baixos, é. O que que é isso, então? É o Agora é Tarde? Foi ali no Quanta? Ali no Quanta? Não sei. Eu não sei nem o que você tá falando. Não, é que o Danilo ia fazer esse filme e acabou ficando o Rafinha. O Danilo era o seu o quê? O produtor? Não, ele ia ser esse personagem, o cara que é como a... Ah, trocou o personagem. Ah. Era o Danilo e depois virou o Rafinha. Acho que foi na formata, esse projeto. Porque quando eu fui lá, tava o cartaz desse filme aí. Internet. É um lugar que tem um monte de cartaz na parede? É, um galpão grandão aqui. E aqui pertinho, na Vila Leopoldina também. Lá na formata. Aqui na Vila Leopoldina? Aqui é Vila Leopoldina. Não, eu acho que não era ali na Leopoldina, não. Na Quanta? Acho que era lá no Pacaembu, esse lugar que a gente ia. Então, fodeu, eu não sei qual é, não. Bom, enfim, foda-se. Enfim, estamos debatendo aqui. É, ó. Com o endereço. Com o endereço. É, não, não. Foi mal, foi mal. Não, não. É bate-papo. Eu também, eu parei pra pensar agora. Caralho, olha o debate que a gente tá tendo aqui. E aí, debate de bosta. Você fez esse? Aí fiz esse, também tive participações em outros. Participei do filme do seu grande amigo, Os Penetras. Os Penetras. Você participou do Penetras? Dois, né? Isso, mas coisa muito rápida também. O dois, um ou não? O dois. Rapidinho. Rapidinho, tipo, eu era um dos loucos ali que ficava no fundo, assim, meio... Eu sempre confundo também manicômio. Manicômio. O Edu no manicômio, né? E eu atrás, assim, fazendo um louco de figurante. Participei também do filme do Gentili, uma ceninha também. Qual deles da escola? É, o da escola. Que é o filme de terror lá, aquele... Não, não, não. O antes. Você é o pior aluno da escola. Isso. Mas eu gosto do outro. O de terror eu não vi ainda. Puta, assista. É bom, é? Agora virou seriado. É passando SBT. Não, assista o filme. É mesmo? Não, assista o filme. Como é que... Caralho, agora fudeu. Esqueci também. O Extra Terrestre. Os Caçadores de Lenda. Não é de lenda, é isso? Não é de lenda. É um caçador de alguma coisa. Puta, o filme dele é muito bom. Eu sou péssimo para guardar nome de filme, cara. Eu não lembro. Eu lembro de Scarface o nome, assim, mas... Eu vou procurar. O filme do Danilo, que é um de terror na escração, a lona do banheiro, bicho, é um... É um trash... Exterminadores do Além. Obrigado. Os Exterminadores do Além. Esse filme é sensacional. Eu vou olhar. É um... Você participou? Eu não, não, não. É um trash... Como é que se chama o nome? É... Terror Trash. É? É muito foda. Assista. Vale muito a pena. É muito bem feito. Eu vou ver. E acho que foi só esses aí que eu participei. E também já chegaram a me colocar, me chamarem para fazer papéis grandes. Só que é aquele negócio também. Tem que separar dez diárias e também é complicado. Mas é uma coisa que você curte. O que é isso aqui? É o papel para mim? Então, parece que é mijar. É o quê? Ah, acho que é o... O que é? É para você mijar. É o do celular? É. Vai lá mijar. Deixa eu buscar meu celular. Enquanto você vai, a gente vai fazendo os anúncios aqui. Boa, boa. Vai mijar, coceira. Vamos lá, que já estamos na reta final aqui na boleta. É isso aí. Hoje foi bom demais. Júlio.